Você camelô, cuidado! Se não tiver licença e parar em qualquer lugar no Rio, o Rapa tá levando sem desenrolo. Aí ó, barra shop aí ó, querendo atrasar trabalhador aí ó, cheio de bandido lá ó, cheio de bandido aí pra trocar tiro. Olha lá, os caras querendo meter a mão em trabalhador. Ficou aí, irmão? De verdade, não consegui entender. Você já imaginou passar a madrugada inteira fazendo bolo, salgado, preparando café, entre outras coisas pra você trabalhar e pela manhã a prefeitura fazer esse belo serviço com as suas coisas? Existe algum projeto que tá ligado da gente ou algum outro projeto que a prefeitura esteja se envolvendo pra solucionar esse problema? Ela não vai falar nada. Educação já não é forte deles. Como vocês puderam ver, né? A prefeitura tira o nosso trabalho, tira o que a gente tem, tira o que a gente conquistou. Como vocês viram a resposta pra minha pergunta. Tem algum projeto pra fazer... Tá, tirou. O que a gente faz na vida? Se virar. Alguns trabalhadores ambulantes da cidade do Rio de Janeiro têm reclamado da truculência que estão sendo abordados pela prefeitura. O jovem Yuri Guimarães tem reportado uma série de vídeos onde mostra o no mínimo descaso da prefeitura com as mercadorias apreendidas dos comerciantes e também nas possíveis dificuldades de se conseguir uma licença. Bom dia, galera. Aqui, ó. Mais um dia na prefeitura do Rio de Janeiro, nessa luta constante de conseguir pegar minhas mercadorias. Hoje, na quinta vez que eu venho aqui, eu peguei as mercadorias que foram apreendidas. Mas, adivinha, pra minha surpresa, quando eu entro lá dentro, metade das coisas ou não tem lá que... ou não acha a mercadoria que estava lá que... e eu ainda entrei lá dentro, achei barata, achei bicho. Isso é engraçado, né? Porque alguém deveria fiscalizar o depósito da prefeitura. Isso é, gente. É porque eu não quero expor outras pessoas. Também não tinha intimidade com as pessoas que estavam lá. Mas eu vi mais de uma pessoa lá passar pela mesma situação. Foram apreendidas X mercadorias. Você chega lá, tem X sobre 2 de mercadoria. Isso pode se considerar roubo, porque não é possível. Você lá da prefeitura vai lá e aprende uma quantidade. Na hora que você vai recuperar não tem a mesma quantidade, o que aconteceu com essa quantidade? Sumiu. E a gente fica no prejuízo mais uma vez e... A prefeitura vai pagar essa quantidade que sumiu? Não vai. Porque a gente é pobre. Essas tretas entre a prefeitura do Rio e os camelôs nas ruas não trazem polêmica de agora. Já houveram confrontos sérios. Correia, as fumaças. Olha lá, botamos eles pra correr hoje de novo. Sempre corre. Sempre. Sempre corre. Sempre. Olha lá, amor. Tudo fechado. Só os camelôs. Botou pra correr. Botamos pra correr. Isso aqui é Rio de Janeiro, maluco. Olha lá. Olha lá. Corrada com medo. Tadelo atacando pedro. E aí de Janeiro, parceiro. A pessoa que está levando mercadoria para o depósito dá licença na mão? Isso aqui é licença, irmão. Isso aqui é uma licença. Isso aqui tem licença. Vocês estão parando? O trabalho é a tua à toa. A gente deve ter depósito, irmão. O prefeito Eduardo Paes em suas redes sociais já se pronunciou sobre episódios de camelôs ilegais em ruas do Rio. Mas daí eu te pergunto a você aí de casa. Quem você acha que tem razão? A prefeitura ou os trabalhadores ambulantes nesse caso? Se inscreva no Triburbana e diga a sua opinião nessa história. Até o próximo vídeo. Fala aí, gente. Estou aqui. Acho que muita gente viu um vídeo ontem dessa fera aqui. O Yuri está aqui com o namorado dele. Namorado ou marido, já? Namorado. Namorado, Marcelo. O Yuri tem um colércio ali na Barra da Juca. Que não pode ter. É um negócio de quentinha e tal. Enfim, não tem como ter licença ali. É um marido que a prefeitura não legaliza essas situações. Só que a maneira como se procedeu ali ontem. A prefeitura tem esse papel de fiscalizar. De não dar para a gente deixar qualquer coisa acontecer na cidade. Faz parte de quem está no quadro, numa posição de poder. Você pode fazer muita coisa boa. Mas às vezes tem que fazer. Valeu o poder de polícia. Mas só que o procedimento. Aquela coisa de pegar a comida, não devolver. Foi muito ruim. Eu pedi para o Yuri e para o Marcelo virem aqui. Estou me desculpando aqui com ele. Não dá para ser dessa maneira. Os agentes públicos estão na sua função. Então eu trago a responsabilidade para mim. Não culpa ninguém, não. Esse é papel meu. Ajeitar isso. Ame desculpa aqui com ele. Estamos vendo alternativa. É difícil. Tem a cidade inteira para vender alternativa. Então assim, Yuri. Fica com o nosso pedido de desculpas. Parece que eles já tinham tomado outras blitz ali. A dupla aqui é boa. Mas enfim. A gente vai buscar trabalhar para resolver esse problema. O desemprego diminuiu muito no Rio. Até o momento que estava muito grande. Deu uma diminuída boa. A gente fala assim, Yuri, se quiser falar alguma coisa aí. Só não pode me xingar aqui. Agradecer pela oportunidade de ter vindo aqui para poder conversar com o prefeito. Porque esse sempre foi o meu objetivo fazendo os vídeos. Vire e conversar com quem pode resolver o meu problema. Não apenas gritar na rede social para chamar a atenção. Mas para resolver o meu problema. E não para só aparecer. Vamos dizer assim.